E aí, Alexandrinha? Oi! Beleza? Beleza! Eu vou fazer uma torta de frango com a massa food. Então, eu vou tapando os peitos de frango para cozinhar. Legal! Entendeu? Agora, você falou assim, o pessoal do YouTube... Oi, aqui o pessoal do YouTube... Alexandrina Cozinhando? Alexandrina Cozinhando! Acabei de fazer um vídeo. Acabei de fazer um vídeo. Daí, agora eu vou estar fazendo uma torta de massa food. A massa não é que ela está food, Fredino, não. Eu vou explicar para vocês. É o nome. É o nome da massa, que é assim. Só que ela é coquente. Ela fica bem coquentezinha. E é a massa que põe trigo e bastante manteiga. Eu vou estar mostrando para vocês como que é, tá bom? Vamos para os comerciais. Já voltamos. Hoje, gente, estou trabalhando até de noite. Agora, você já cozinhou o peito do frango. É, cozinhei o peito do frango. Está aqui cozinhado o peito do frango. Já cortou. Já estou cortando. Eu estou picando assim, olha. O peito do frango. Entendeu? Tem que cortar pedacinho bem pequenininho, Alexandrina? Bem pequenininho. O certo era, se quisesse, pô, é que eu esqueci. Podia tirar ele do osso e desviar na panela de pressão, assim, sabe? Ah, batendo, né? É, batendo. Ah, eu já fiz isso, já. Você já fez isso? Já. Mas eu não fiz assim, não. É, eu batia ele. Depois tirava só os osso, não precisava mais nada. É, é. É. Ficava só a carne, bem ciada. Não. Primeiro você tira os osso, para depois você chacoalhar lá dentro da panela de pressão. Não, eu batia com osso, com tudo. Ah, é? É. Você até tirava osso fora, só ficava a carne. Nossa, aí é pequenininho. Eu já fiz isso quando eu fazia coxinha, junto com a minha ex-cunhada. Você fazia coxinha? É, fazia as coxinhas lá. Não, você sabe fazer? Não, eu não sei fazer, mas eu ajudava ela, né? Ah, tá. Ah, porque se você soubesse fazer, você fazia qualquer dia a massa de coxinha. É. A massa de coxinha é chata pra caramba fazer. Não, mas eu acho que se eu for fazer, eu sei. É. Agora, eu vou estar pondo os temperos aqui. Entendeu? Aqui mesmo eu vou estar pondo. Tá, pera um pouquinho só. Aqui mesmo eu vou estar pondo os temperos. Sim, é o tempero seu. Ó. Sal e alho. Uhum. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Aqui, ó. Pimenta do reino. Legal. Só uma garrafadinha. É. Pode ver aqui. Uhum. Agora eu vou estar pondo. Cebola. Cebola picada. Muito bem. Não está muito picada, mas eu vou estar pondo assim. Não, mas é meio que lá, isso aqui é bom mesmo. É. Só não, ela some, né? É. Tomate. Tomate. Salsinha e cebolinha. Aqui tem salsinha e cebolinha. Salsinha e cebola de folha. É. E pimentão verde. Pimentão verde. Muito bem. É. Agora eu vou estar pondo no fogo. Uhum. Entendeu? Está filmando? Para dar mais uma pré-cozida. É. Você está filmando, Fábio Domingo? Claro, estou aqui olhando para você, mas boa. Olha aqui. Uhum. Está vendo aqui? Certíssimo. Está bem colorido? Muito bom. Está dando para filmar direitinho? Não, estou filmando sem dar menos, ela não. Fábio Domingo, sem brincadeira. Estou falando sério, olha. Eu vou pegar colorau ali. Colorau? É bom? Ah, tá. Você vai dar colorau para dar uma cor. É, porque está muito branco. Muito. Muito bem. Olha. Aqui, desse tanto de colorau, olha. Beleza? Beleza. Olha aí, olha. Muito bem, já deu a cor, já, olha. Está vendo? Já mudou de cor. É, mudou de cor, né? Uhum. Vamos pôr mais um pouquinho. Maltinho? Maltinho. Maltinho. Certo. Olha, você cozinha ela sem óleo, Alexandre? Não, eu vou pôr óleo. Aqui, uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Muito bem. Certo? Uhum. Assim, ó. Legal. Vida de artista é meio difícil, né? Não é meio difícil, a gente trabalha até de noite. Trabalha até de noite, né, Alexandre? É, estou trabalhando até de noite, né? É, mas o importante é que você está preparando o jantar, tá também, né? Não é? Daí aqui, agora de noite, já janta. Vai ter que fazer janto, por que não fazer uma receita mesmo, né? Então, por que não fazer uma receita? É que amanhã eu vou estar de férias. Ah, é? Pera, o Chico deu férias para você e para mim. Não, você não precisa, férias assim, férias que eu não vou trabalhar o dia. Ah. É, entendeu? Ah, por isso que você está adiantando o seu trabalho hoje. Eu estou adiantando isso aqui hoje. Ah, legal. Olha que bonito, ficou? Está linda. Dá certo filmar de noite? Olha que dá, olha que. Eu vou colocar evilha aqui dentro. Ah, você vai botar evilha? É. Ah, está legal. Às vezes as pessoas colocam evilha, mas eu não vou colocar não. Você vai botar evilha. Eu vou colocar evilha. Mas com evilha não fica melhor, Lise? Ah, não. Eu gosto mais com evilha. Ah, tá. Quem quiser pôr o milho, pode pôr. Entendeu? Como é que é o nome mesmo? Ah? Como é que é o nome da receita, Lise? Não, não é? É uma torta de massa podre. Oh. Beleza? Beleza. Então, eu já comi torta de frango, mas com... Com milho? Com milho, é. Uma delícia, muito boa. E evilha não? Já comi com ervilha também. Ervilha e milho misturado. Ah. É. Aqui, ó. Ervilha. Eu vou pôr isso aqui de ervilha. Como que é o lado da ervilha? Não tem nem, é porque eu deixei mais lá na lata. Ah, você vai colocar um pouco só, então? Um pouco. Ah, tá. Então, aí você vai colocar o quê? Meia lata de ervilha? É, meia lata de ervilha. Ah, legal. Porque nem todo mundo gosta de ervilha, entendeu? Aham. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu ponho uma lata de milho. Uma lata de milho? É. Você não acha que colocar meia de cada? Pode ser também. É, meia de cada. Não, sabe por quê? Porque depois sobra o milho e eu não vou fazer nada com o milho e vai estragar. Ah, então... Ervilha eu faço. Milho é bom. Quanto mais milho é melhor. Apesar que tem bastante também de frango, né? É. Legal. Hum, a Alexandre não é prática. Fecha a boca da lata cortada. Hum, hum. Escorra a água. Aqui. Você aprendeu isso, não, Alexandre? Eu sei. Hum? Alexandre não é muito inteligente. Capaz mesmo. Olha aqui o milho. Legal. Legal? Beleza. Eu adoro comer milho assim, ó. Hum. Ó, carinho todo. Agora ficou bonito, hein, Alexandre? Agora ficou bonito? Ah, você vai comer um pouquinho? Eu gosto de comer milho assim, ó. Tia, da lata você come direto. Hum, hum. Hum. Ó, mas viu, Alexandre? Nossa, que delícia. Hoje você não sorriu pra cama, né? Hoje o que tá acontecendo aqui? Hum, menino, você sabe que eu tô tão pensando na chácara que eu tô esquecendo de rir. Nossa, Alexandre, você tá muito tensa. Tá. Olha, Valdemir, eu vou te falar uma coisa. Hum. Enquanto eu não ir pra aquela chácara, eu, a minha cabeça tá assim, pensando na chácara. Ligou na chácara, eu ligou na chácara. Oi, Jesus, abençoe. É, o seu corpo tá aqui. Ah, e a cabeça tá lá na chácara. Legal. E eu também. Você não... Você não tá com a cabeça também na chácara? Tô, claro que eu tô. Não, você vê? É. Você vê, Nina? Eu já tô me sentindo lá, não tô aqui. Eu também, também. Eu não sei quem tá segurando a câmera aqui, filmando você. Quer roubar o de mim? Mas, gente, é que eu tô pensando na chácara, mas eu tô bem feliz da vida. Porque Deus vai ajudar que eu vou comprar essa chácara, essa semana, se Deus quiser. Abençoa, Jesus. Que Nossa Senhora da Aparecida derrama as tuas bênçãos em cima de nós. E que nos ajude que essa chácara é nossa. Em nome de Jesus. É nossa e do nosso... E do nosso... E do nosso fãs, e do nossos amigos. Quem quiser ir pra lá pode ir, visitar a gente, ver a gente. Filmar com a gente. Filmar com a gente. Abençoa, Jesus. Amém. É. Olha lá. Olha que lindo que tá aqui esse recheio, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar um pouco úmido. Ah, é? É. Depois você põe passar? Como é que é? Depois eu põe passar. Ah, tá. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Legal. Ó, só pra ela ficar um pouco úmido. Eu vou tapando um pouquinho de sal também. Tá com sal, viu? Mal um pouquinho de sal? Uhum. O Godmina tá filmando minha bagunça? Tô. O Godmina tá filmando a bagunça, ó. Mas essa bagunça faz parte, né? É. Olha aqui, tá pronto, viu? Olha que bonito. É. Tá bem afogado já. Qual que é o próximo passo agora, Alexandrina? Agora eu vou fazer a massa. Legal. Presta atenção. Uhum. Você presta? Tá filmando, Alexandrina? Você tá filmando, Valmina? Claro. Olha. Presta atenção. Vamos lá. Que agora eu vou tá fazendo a massa. Aqui tem um... Eu não sei quanto é que tem aqui. Não, você não tirou do saco todo? Não, aqui tem um potinho desse. Quanto que dá um potinho desse? Meio quilo. Um meio quilo? Meio quilo, é. É? Tem certeza? Um meio quilo, é. Um meio quilo, é. É. Um potinho desse acho que dá um meio quilo, ó. Aham, de farinha. É. De farinha de trigo. De trigo. Beleza. Eu vou tá pondo uma pitadinha de sal. Uhum. Mas não pode ser tempero, Alexandrina? Não. Não, né? Tem que ser sal puro mesmo. Tem que ser sal puro. Olha. Uma pitadinha na ponta dos dedos, certo? Certo. Agora? É porque naquela, no frango lá, no caso, já temos bem tempero, né, Alexandrina? É. Então tá. Olha eu aqui, filmeiro. Uh! Filmeiro, que eu tô linda e maravilhosa. Ó. Muita manteiga. Muita manteiga. Não sei. Aqui deve ter o quê? Umas duas colheres de manteiga. Uhum. Entendeu? Mas não é o suficiente. Sim. Eu vou pôr aqui e vou tá amassando ela. Amassando a massa? E eu ponho um pouquinho de água gelada. Gelada? Olha aí. Gelada. A água gelada faz com que a massa não quebre. Olha só. É mesmo? É. Ah, então isso é o segredo. Isso é o segredo. É. Mas primeiro, você vai... Eu vou mexer com a mão. A minha mão tá limpa. Olha, a minha mão está limpíssima. Então tá bom, Alexandrina. Tá bom? Você já colocou um pouquinho de água? Mais um tiquinho. Um pouquinho de água. Mais um tiquinho de água. Uhum. Aqui, ó. Aí você vai amassando ela, amassando ela. Até dar o ponto. Até dar o ponto. Ó. Farinha de treco, manteiga e um pouquinho de água. E um pouquinho de água. Mas a manteiga ainda tá pouca, ó. É mesmo? É. Oxi. É muita manteiga que vai nessa massa. É massa amanteigada mesmo. É amanteigada mesmo. Por isso que chama massa pudre. É a manteiga que deixa ela crocante. Ela crocante. A massinha dela, a massa dela, essa massa aqui pode fazer empadinha. Que eu quero... Eu vou comprar uma forma de empadinha. Essa massa aqui dá empadinha, crocante. Ah, é a massa crocante, empadinha, né? Aham. Ah, tá. Legal. É. Ó. Mas ela tem que tá bem grudadinha assim. Então você vai colocando mais ingredientes de acordo que pede. É, de acordo que pede. Ó. Ela já tá ficando no fundo. Ó. Ela já tá quase ficando boa. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então aqui você tem que unir bem. Ela tem que tá 100% homogênea. Você sabe que essa massa aqui, eu não como ela porque eu gosto dessa massa. Se for o que eu comer, eu como ela crua assim, sem assar. Vai ter que ter manteiga, faz mal. Então, por isso que eu não como por causa da manteiga. Porque senão, eu vou ficar muito gordinha. Mas, amigo, você adora me filmar por detrás das cortes? Não. Isso faz parte, Alexandre. Eu já tô vendo qual que é o melhor lado. Ah. Pra mim filmar você, entendeu? Ah, tá. Tá vendo a massa? Nossa, já tá legal, hein? Ó. Dá uma massa muito bonita, né? Não é? Eu vou ficar aqui, eu vou arrumar essa bagunça aqui. É, meu Deus, se você fosse uma palavra melhor pra mim. Um dia eu vou ter uma pessoa me ajudando. Se Deus quiser. Não, Alexandre, na verdade você tá precisando de espaço. Também, né? Mas você sabe que do jeito que eu sou bagunceira, aí quanto mais espaço que eu tenho, daí é aí que vai ser pior. Não, eu acho o seguinte, se você tiver mais espaço, dá tempo de você pegar e tirar as coisas que você não vai usar mais na mesa e botar em outro canto de acordo com o espaço que você tem. Ó aqui, ó. Porque aqui na verdade você não tá tendo espaço, só isso. É, quando eu for pra chácara, se Deus quiser, eu vou ter muito espaço. É, lá vai ter, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Tá vendo a massa? Parece que ela já tá cozida, por isso que chama de massa podre, ó. Uhum, legal. Entendeu? Ela tem que tá assim, soltinha, soltinha. Muito bom. Ó aqui, ó. Ó. Nossa, que chique, hein? Eu tenho que apertar ela, unir bem ela. Aqui é unida, unida, venceremos. Unida, venceremos. Olha, se eu quiser aqui, a mesa tá limpa, viu, Valdo? Uhum. Pera aí. Põe aqui um pouquinho de trigo. Uhum. E pode pôr essa massa aqui, ó. Certo? Uhum. Pera aí. Esse rodo tá limpo. Tá legal. Aqui você abre ela. Agora você vai colocar? Agora eu vou colocar os ingredientes aqui. Dentro da massa, formado com a massa. É. Hum, mas isso tá no cheiro. Tá gostoso, eu experimentei um pouquinho. Você experimentou? Aham. Vamos ver se a gente consegue tirar essa massa aqui. De um jeitinho, ó. É. Aquela de tão podre que tá, já tá acabando. Tá chove aí. Hum, olha aí. Tem que colar ela aqui, ó. Junto com a outra, né? É. E consertar. Ah, tem que unir com a outra beira, né? É. Porque ela vai crescer e ela vai se unir aqui. Mas eu ainda vou tá apertando ela aqui com o garfo. Nossa beira assim, né? É. Assim? Aham. Tá. Ela vai ficar de listinha e bem unida. Maravilha. Agora eu vou tá acendendo o fogo. O fogo. E quando é que tá pronto esse anelão? Até quando eu assar. Ah, olho nu então? É. Então tá. Maravilha, maravilha. 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 Voltamos comerciais. E aí, Alexandre? Tá pronto então? Tá pronto. Legal. Vai aqui, ó. Eu vou mostrar pra como que tira daqui dessa forma. Viva, Aldo Mirro? Legal. Olha. Alexandre, diz uma coisa pra mim. Mas essa torta, é torta, né? Ah, é torta. Ela tá tão gostosa, tão gostosa que já tiraram um pedaço aí? Já tiraram um pedaço, ó. Já comeu. Você mesmo comeu, Valdo Mirro. Foi mesmo. Você tomou café, não foi? Não é? É que tá fazendo mais um pedaço. Mas por isso que eu faço como comigo. Ah, tá. Então, ó. Essa forma aqui, ela tem um feche aqui, ó. Tá vendo? Ela tá fechada aqui. Mostra aqui, ó. Sim. Ela tem um feche aqui. E você puxa aqui, ó. Sim. Aqui ela tá desmontada. Agora aqui, você suspende assim, que a torta vai ficar aqui. Beleza. Beleza? Muito bem. Ó, a torta vai ficar aqui, ó. E aqui você tira um pedaço e come. Ó. Certo. Aqui, ó. Sandrinha, você tá tirando um pedaço muito grande, Luciana. Não. É pra mim também, né? É pra você também, Valdo Mirro. Não, aqui é o meu. Ó, louca. É. Você vai comer tudo isso, Luciana? É, tudo isso. É que deve tá uma delícia, né? Ela tá uma delícia, essa torta. Eu vou pôr esse negócio aqui e depois eu vou tirar. De novo, tá bom? Certo. Porque eu vou tá cobrindo ela com pano. Isso é só pra proteger, né? Só pra proteger. Ó. E que bonita ela ficou? Daí, agora... Não é só bonita, não. Ficou uma delícia. Ela ficou uma delícia, não foi? Foi. Olha como é que ela fica. Ó. É. Tá vendo? Ficou nota 10, Luciana, Lina. 10? É, ué. Mais um 10. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, que delícia ela tá. Essa aí com uma pimentinha, Luciana, não cai de dentro, hein? É, mas eu não posso comer pimenta, Lina. Hum. Hum, bom. A massa dela, ela tem fofinha. Tá, ficou legal. Ficou gostoso. Ficou muito gostosa, não foi? Foi sim. Hum. Faço em casa, vocês vão adorar. Eu nunca comi uma... Uma... Torta. Torta tão gostosa igual essa que eu fiz, gente. Essa ficou boa. Eu estou de parabéns. Alexandre, tem um negócio de coruja que gabaltou com presta, hein? Aí ia ser enganar a pessoa do YouTube. Não. É que realmente ficou gostoso, né? Agora, Domingo, eu tenho que dar valor ao meu trabalho que eu faço. Claro. Não é verdade? Então, ó. Olha que delícia. Eu vou comer e depois a gente vai para os abraços, tá bom? Hum, beleza. Beleza? Hum. Falou então, né, Jandrinha? Aqui para todos vocês. Vem comer essa torta comigo que eu vou adorar vocês verem. Hum, hum. Até mais, então. Até mais. Até mais, gente. Mas tu ficou meio escondido aí, Jandrinha? Não, eu vou aqui na sala só. Ó, gente, desculpa. É que a gente está tão desparafusado. É. O problema da gente, a mudança da gente aqui. O que acontece? A gente esqueceu. Televisão ligada. O celular está bem bem, da câmera. Se desculpe. O que é agora? Desculpe. Ô, Chico, desculpa a gente, viu? Quando você pode editar. Corta essa. É muito feio demais. É que a gente está com a cabeça no mundo da lua. Enquanto eu não mudar daqui, dessa casa, a minha cabeça está mil, gente. Desculpa. Tá bom? Tá. Agora eu vou mandar um abraço que eu estava mandando para... Ana. Não. Vou mandar um abraço para a Ana que acabou de me ligar. Para a Lúcia de... Um abraço, Ana. Para a Lúcia de... Para a Lúcia de... A Lúcia de... A Lúcia de Cosnópolis e o esposo dela, que é o... Rogério. Rogério. Lúcia e Rogério. Um abraço, Lúcia de Cosnópolis. Um abraço. Que Deus abençoe a vocês dois. Muitas bênçãos para vocês. Um abraço para Odília e o... A Odília é de Portugal? Não, Odília é de Brasília. Ah, de Brasília. E o André, que é o filho dela. Um abraço para toda a família da Odília. Um abraço para... Aquela que veio aqui de... Ah, não. Ai, eu esqueci o nome. Espera aí. Não, a gente já mandou. Então, a que veio aqui, ué? Para quê? Não, ó... É... Esses daí já... A gente já mandou... Vai mandando um abraço aí. Fica à vontade. Eu vou mandando um abraço para vocês tudo. Porque a Lúcia de Cosnópolis está meio atrapalhada hoje. Está louca, viu? Esse dia, não é hoje, não. Está ficando velha. Está ficando atrapalhada essa Lúcia de Cosnópolis. Como é Lúcia? É... A Lú... Ela é da onde Pelotas também? A Lú? Lú. Não sei. Ah, eu esqueci. Então, vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E o Natan estiver aqui em casa, aqui, para fazer uma visita para a gente. Um abraço. Valeu, Fih. Obrigado, viu? Valeu. De... É... Um abraço para a Lena de... Helena da Inglaterra. É a Inglaterra. Um abraço para a Helena da Inglaterra. Um abraço, Helena. Ela é brasileira, mora em Portugal e trabalha em... Na Inglaterra. Na Inglaterra. Um abraço. Um abraço. E um abraço para todos que eu esqueci o nome, porque a cabeça da Alexandrina esses dias está meia... Voada. Voada. Quando eu mudar para a chaca, aí eu vou ficar lá só ouvindo o canto dos passarinhos. Aí eu acho que vai acalmar você. Aí eu acho que vai melhorar a minha cabeça, viu gente? E muito suco de maracujá. É. Aí eu vou dormir, né? Vou dormir. Suco de maracujá. Eu vou... Deixa a gente muito calma. Vamos mandar abraço de novo aqui, querida. Para a Andrea, a Zilda, o Aldair, Giovanna de Jacareí. Um abraço. Pronto. Foi muito bacana, tiveram aqui em casa. Um abraço. Até eu vou dormir e desligar a câmera, eu vou... É. Eu vou lembrar os nomes. Tá. Cristina do Satev e Lenita do Satev, a japonesa, que nós... Nós encontramos no tenda, tô mandando... Duas pessoas maravilhosas. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Para todos vocês que eu esqueci o nome. Aquela menina que ligou ontem. Um abraço para a Duda, que me ligou essa semana. Duda. Um abraço. A gente esquece, Valdemir. A gente acha que nós dois andamos com a cabeça meia broca. Não, não é isso. É que muita gente nem viajou que a cabeça esqueceu. Mas, gente... Não, é que a gente também tem... Receba o abraço da Alexandre. Cabeça para a maçã de tantos nomes. Porque a Alexandre está esquecendo as coisas cada vez mais. Não sei o que vai acontecer com a minha cabeça, mas eu estou ficando broca mesmo. Então, um abraço para todos vocês. E um dia cheio de muitas bênçãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Betânia, Bernardo, o meu gerro, Fernando. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Olha que nem o peito a mesa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, desinteressado. Tchau. Tchau, tchau.